Começa o nome real Começa o nome na testa Começa o nome real Era o João, ele tava presado Você já fez arte comercial, tá? Você tinha uma academia, né? Tinha academia, rolava luta, dinheiro, tudo isso lá, velho Minha, minha, minha Na nossa época, na nossa época A maioridade criminal era com 18 E a civil era com 21, não é isso? Que agora é tudo 18 Minha maioridade foi pro estabelecimento comercial Abriu uma academia lá na Estrada das Barreiras Era porreta, rolava luta e tal, miserável, velho Teu noção de tudo, velho Tinha boxe, jiu-jitsu, era miserável Ah, era porrada geral Não, tinha aulas de várias coisas, né? Inclusive tinha fundação, o Banco do Brasil ajudava Tinha negócio de fundação no meio com o guri Os guri da comunidade lá, era umas porreta, velho Mas você é faixa preta em quê? Ah, em nada, eu sou faixa preta em coisa nenhuma Só curtia Jiu-jitsu, eu faço 10 anos, eu sou faixa branca O quê? Você treinou 10 anos de jiu-jitsu? É, eu sou uma faixa branca O quê? Você tá igual o pato, né? Você tá igual o pato Você é nada, mas não nada bem É, nada, eu sou fudido, eu sou devagar O Gifu você fazia também, né? Fazia, fiz muitos anos Treinei, treinei com... Conheci o primo de Bruce Lee Treinei com uma galera aí, porra, miserável Caraca, primo do Bruce Lee, cara? Conheci uma galera aí, porra Treinei com vários caras, inclusive aqui de São Paulo Treinei com uma galera miserável, viu? Você tem... Você viu a hora que você chegou aqui Eu vi que você tem um porte, assim, de lutador de Gifu É, que porra, amigo Isso é da polícia Tem pra caralho Isso é da polícia, porra Isso é da polícia que tá ligado Polícia não tem, né? É, a polícia não tem essa... Não, mas a polícia treinei também Exatamente, né? Não, tem um bosta É isso, mas o... É isso O estilo que eu fazia de Confúcio O que eu chamo de 21 Ele é uma filosofia de vida, porra É uma filosofia muito simplificada É um negócio muito porreta Inclusive eu tava conversando com o pessoal lá do Ilan Lá de... No interior do Alto Noroeste Que eles tão fazendo um esquema desse De fazendo... A escola pública não vai ensinar tudo quanto é porcaria Estão fazendo um contraturno pra ensinar Trível, quadrível e arte marcial pros guri Não é isso? Pra dar outros valores Não tem como impedir que o guri... Pelo menos vai dar outra opção pra ele Não é isso ou não? Eu acho que se o cara aprende arte marcial desde pequeno Muda a vida do cara Disciplina assim... Só existe honra em quadro de honra Você só tem como aprender Você só tem como querer ser homem Se você conhecer o que é um homem A maioria dos caras tem homem em casa hoje em dia Tem figura paterna hoje dentro dos lares do Brasil? É... O guri não é criado com homem Ele vai virar viado Ou um homem que pensa como uma mulher Se ele só viu mulher na vida Ele vai querer ser o quê? A maioria dos homens hoje em dia E os moleques hoje em dia A maioria dos caras Tá sendo criado com homem dentro de casa Ou sem homem dentro de casa? Sem homem dentro de casa A maioria das famílias Estão destruturadas Muito solteiras, não é isso? É mentira o que eu tô dizendo? Ele vai pra arte marcial Pelo menos ele vai ter Uma linguagem de homem Um ambiente de honra O cara vai dar soco na sua cara E depois você vai ressaltar o cara Como igual a você, não é isso? É, isso é uma parte importante O cara vai dar palma na sua cara Vai lhe estrangular E você depois vai dizer que ele foi honrado Porque ele respeitou a regra do negócio, não é isso? Vai respeitar, né? Porque ele respeitou a regra Vai agradecer Vai agradecer Ele respeitou, ele ensinou, não é isso? Ou não? Sim, sim Que ele respeitou Honrou a regra do negócio com você Ele ensinou, não é isso? Vai esfregar a sua cara no tatame ali Quebrar seu braço ali É, é, é Eu acho Todo mundo tinha que fazer, cara A tendência é aumentar, né? Porque hoje, cada dia mais Os pais não assumem responsabilidade dos filhos Se a gente concorda que nossa natureza é animal Que a nossa natureza é eminentemente pecadora Que o natural da gente é realmente o tribalismo De defender os seus E querer fuder os que não são seus A arte marcial é uma coisa de controlar Nosso ambiente, nosso instinto animal, não é isso? Só existe honra em quadro de honra Você só aprende a se comportar como homem A mulher não precisa de outras mulheres Para se aprender a ser mulher, não é isso? A mulher já nasce com o valor máximo Ela só vai perdendo se ela for ganhando risco, não é isso? O homem não O homem só se torna homem É isso Jesus veio para dar exemplo Jesus pregou antes dos 30 anos O milagre que ele fez foi sob pressão da mãe, não é isso? A gente estava perguntando aqui Você não matava se sua mãe botasse pressão? Até Jesus, daí ele comeu a pressão Ele não se deixava chamar de rabi Ele pregava antes dele fazer o jejum Ele pregava antes dele provar a si mesmo Ele tinha que precisar provar a si mesmo Fazer para depois ensinar o que ele fazia, não é isso ou não? Qual foi o milagre e pressão da mãe? A bodas de canai O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, não é isso? Mas a mãe que... A mãe que... Acabou o vinho e tal Vai ser uma humilhação e tal Mulher, o que eu tenho a ver com isso? Não tem... você é Deus Não tem... você pode tudo, não é isso ou não? Hein? Porra O que? O que? Você... Faz vinho Dá um jeito, faz vinho Não, ele não pediu faz vinho Faça alguma coisa Sua... A gente tava conversando aqui que você tem sobrinho, não é isso? Sim É isso Se aparecesse sua irmã lá na casa de sua mãe Dizendo que o cara tá botando os guris pra mamar Sua mãe ia dizer mate os caras Ia dizer faça alguma coisa Não é isso que sua mãe ia dizer pra você ou não? Sim, sim Ia dizer mate o cara Não é faça alguma coisa, seja homem, não é isso? Faça alguma coisa É isso? O que você ia dizer pra sua mãe? Não mãe, procura a polícia Eu quero ver o DPT Eu quero ver o DNA Não é isso? Eu quero prova Eu quero ouvir Vamos fazer uma cariação Aí você ia dizer pra sua mãe? Não é isso não Se a gente... Pois é Se o carpinteiro ainda não resistiu Imagina a gente, né? É missão dada, missão cumprida Pois é É isso que a gente tava conversando As pessoas que conseguem entender As consequências desse tipo de situação São pessoas que estão ligadas com a realidade As pessoas que vivem num mundo positivista Sócio-construtivista Educacionista O cara não consegue nem pensar isso A realidade É que a maioria das pessoas Perdem produtividade Perdem moralmente Dindo a instrução formal Hoje A instrução formal E essa escola aí Eu aposto a educação real O cara vai lá pra ser piorado, não é isso? As universidades federais hoje São ou não antros de viadagem e droga E de tudo que não presta De satânico De comunismo Hein? É mentira isso que eu tô dizendo? Quando você vai pra escola Você não vai lá pra ter conhecimento Você vai lá pra ter doutrinação Pois é Quem manda na escola Quem paga a escola Qual é a motivação De quem controla a escola O político quer que o filho do eleitor seja como Rico, independente e inteligente Ou estúpido, burro e independente Quem controla a escola Vai ser do interesse de quem É por isso que a escola pública tem que acabar Deu uma proposta boa aqui Qualquer político que propôs isso Se tiver um referendo no Brasil Um salário mínimo por cabeça Pra renunciar a direitos políticos e sociais Eu acho que fecharia a maioria das escolas públicas Fecharia a maioria das unidades do SUS Não é isso? Renunciar tudo Até educação Direito social Educação é direito social Receber um salário mínimo por cabeça Um salário mínimo por cabeça Você acha que o cara prefere Comprar o plano dele E pagar a escola do filho dele Ou botar na casa Ou depender daquela merda Pra levar o filho dele lá Pra dar órgão pro Faustão Hein? A gente já falou sobre isso aqui também De educação A educação Pelo menos a superior Você vai medir lá O que eles gastam lá É mais caro Do que em algumas Faculdades particulares Por que que eles vão dar a grana pro cara E falam assim Faz onde você quiser Pois é Não e outra Se você distribuísse Acabava a pobreza no Brasil Se todo mundo que renunciasse Aos direitos políticos e sociais Recebesse um salário mínimo Acabava a pobreza imediatamente Ia precisar existir direito trabalhista Se todo mundo já ia ter O mínimo existencial Não, o mínimo existencial Não é o salário mínimo Ia precisar ter A aposentadoria rural Do cara que aposenta Sem pagar Não ia precisar existir Mais INSS Não ia precisar Mais existir Direito do trabalho Tava garantido O mínimo existencial Que é a função do INSS Não ia precisar Mais existir INSS Não ia precisar existir Mais loas Pra que isso Se a galera já vai receber Inclusive Isso segue uma lógica Que é uma lógica muito simples Em uma casa Que manda o adulto A criança Criança Se a criança pagar Vai ser todo mundo diabético Não é isso? Hein? Tem que ser o adulto Mas hoje tem casa Pra caralho Que a criança que manda Se o adulto mandar A casa vai fazer poupança Se a criança pagar Vai ser déficit Não é isso? E hoje é déficit Ou superávit nesse país? Déficit Pois é As crianças estão mandando Não é isso? É bom pra criança A criança mandar? Não Eles não querem dinheiro? Dá dinheiro a eles Pra eles calarem a boca Não é isso? Agora é isso Quem não quer isso? O cara que mama com a corrupção Da educação O cara que mama com a corrupção Do SUS O cara que mama com a corrupção Da fila de órgão Não é isso? Esse cara não quer Ele quer que continue tendo SUS Não, vamos defender o SUS Não é isso? Vamos defender a universidade pública Que o cara Filho do rico lá Tem uma escola Que custa 5 mil reais por mês Pago pelo filho do pobre Não é isso? É porque isso aí Remete o cara A tempos anteriores Assim, sabe? Eu já vi gente Defender o SUS Que se você falar Que o SUS tem que acabar O cara fala Que é um absurdo Que você tá torcendo Dinheiro Você acha isso? Vai lá e você paga o SUS Vamos ver quantas pessoas Vão querer o SUS Na hora que for um salário mínimo Pra você pagar seu plano privado Inclusive é o governo Que tá destruindo os planos O governo está destruindo os planos Tá fazendo os planos Serem cada vez mais caros Não é isso? Impondo Tem uma passagem na bíblia Que Jesus deixa claro Que você interferir Em contratos privados Entre terceiros É satânico Que é a parábola Dos trabalhadores e das vinhas Não é isso? É justo Que o governo Fique se metendo No que é ou não Coberto por plano Se o plano pode ser regional Ou nacional O governo Interferindo em contratos privados De maneira satânica Tá impedindo as pessoas De ter plano Seu plano não subiu 20, 30% nos últimos anos Muito acima da inflação Hein? Por quê? Regulação Absurda Não é isso? Agora você é obrigado A pagar cirurgia de transexualismo Não é isso? Com o seu dinheiro Se você paga um plano de saúde Você tá tendo que financiar Transexualismo infantil Não é isso? E um grande problema É que ele tá acabando com isso E vai deixar sem nada Como? Aprovou agora, né? Nove meses Ah, eu secoaram Não tiveram força pra segurar Os caras testam Deixa eu ver o que você vai falar Ah, não falou nada Passa Aquele, não sei o que lá Moura O cara fez um negócio De um vídeo outro dia Dizendo que era zoófilo Não é isso que o nome dele? O Nando Moura? O Nando Moura fez um cus Depois ele mesmo ficou com medinho De processo e tirou o vídeo do ar Porque você ia processar ele? Não, eu vou fazer processo Contra ninguém Você pode dizer qualquer coisa Contra mim Eu acho que é viado Nada, isso nada Ameaça não Eu não vou fazer processinho Mas ameaça se responde, né? Isso ameaça a família e tal Como o cara fez lá Pro aboedo Isso se responde O cara diz Eu vou matar seu filho Aí a conversa é outra Fora ameaça Não tem nada Eu sou um verdadeiro Pode falar o que quiser Você é um libertário A boca é sua A boca é sua Pode falar o que quiser Nada me ofende Foi o que eu falei Nas camadas da personalidade Se você for uma criança de 7 anos Vai ficar viado, viado Você é viadinho Aí você fica doido, não é isso ou não? Você com 20, 30 anos Se o pai e sua mãe Chegar e disser que você é viado Aí ele atinge Ou sua mulher, não é isso ou não? Ele atinge Depois de uma certa idade mesmo Nada disso de atinge, não é isso ou não? Se sua mulher chegar e disser Você é viado Você vai disser Sua mulher Você não tem a obrigação de me amar Você tem a obrigação de me honrar E me obedecer, não é isso? Não é essa a resposta que tem que dar Não é isso ou não? É o que tem que dar Não é o que eu vou falar Se eu sou viado É você que está desmoralizado aqui Não é isso ou não? Hein? Você tem que se submeter Honrar e obedecer um viado Não é isso ou não? Se eu sou isso Eu sou isso Porque eu nasci assim Você me escolheu, não é isso? Rapaz, eu vou te falar Mas eu vou te falar só uma coisa Todo mundo que fala Que é brabo desse tanto É os maimãs sim Ah, sou bunda mole da puta O Glauber O Glauber disse que não O Glauber disse que queria Que a mulher dele andasse com a minha Não tem pra conversa Não tem pra conversa Não tem pra conversa Não tem pra conversa Agora o Glauber tem que botar A mulher dele na igreja Não adianta ele querer Que a mulher ande com uma E com dez putas Não é isso ou não? Porque tem que ver que eu não Você concorda comigo ou não? Hein? Eu não sei Não estou dizendo que a mulher de Glauber Andar com puta Não, jamais Mas tem que ter tipo uma só Não vai mudar Não é isso ou não? Hein? Exato Tem que igreja E botar a mulher na igreja Tem que ver a denominação Tem a denominação Que também só tem vagabunda Não é isso ou não? É mentira isso ou não? Hein? Estou em caldo Que o Albertinho falou Que sua mulher te manda E ela riu ali Manda em alta Qualquer mulher Manda em mim, bicho Qualquer uma O problema é que Eu também sou mulher Minha casa Você tomou um flagrante Agora vai pra uma Pra uma audiência de custódia Você vai dizer que você é homem ou mulher? Mulher Você quer ir pra cadeia de homem ou de mulher? Eu não quero ir nenhuma Mas de mulher Eu acho que é melhor Inclusive agora os travestis Estão brigando Pra ir pra cadeia do homem Não é isso? Não vi não Por quê? Travesti igual de quê? Ah, mas não pode Não pode Os caras não Você sabe O travesti diz que ele é homem Que ele é um homem travesti Inclusive eu sou Uma mulher com pênis Que não é travesti Eu me visto como homem Mas me sinto como mulher Não é isso? Não pode tudo agora? Não pode Você é policial Você é da segurança pública Eu já ouvi falar Que dentro de presídio Os caras não é aceita Mas Homossexualismo Dentro do presídio Rapaz, travesti Tem alta Lá na Bahia Tem um que Rapaz Não aceita o quê? Não aceita o cara abordar Agressivamente Mas travesti O cara se vestir como mulher Mas é muito difícil Eu nunca vi uma cadeia Que não tivesse travesti E as trans O que não é aceito O que não é aceito É estuprador Pedófilo Não é isso? Esse não Estuprador Pedófilo Estuprador Pedófilo Sempre foi colocado Separado Inclusive o homossexualismo Ali é tratado De uma maneira Totalmente aceita Porque tem caras ali Que não comem o viado Fora e comem ali Que é a única coisa Que tem Não é isso ou não? Não, a gente trocou O cara come o viado Lá e diz que não é viado Tem isso? Não tem nós ou não? A gente trocou A ideia Eu não sou o viado Eu só como Não tenho conversa dessa É mentira isso ou não? Teve uns caras Que eram do PCC Que teve aqui E esses caras falaram Falou Lá se o cara É gay E o namorado dele Vem de fora Pra visitar ele Tá tudo certo Mas se o cara Quer ser gay Lá dentro do presídio Lá Os caras do PCC Não aceitam Isso pode ficar Abordando a galera Mas travesti Eu nunca fui Numa cadeia Que não tivesse Vai fazer o que Com o travesti? Antigamente Não tinha separação Travesti Acelera travesti Eu não Tava lá no registro dele João Sei lá Qual que é o nome dele Começa o nome real Começa o nome na testa Começa o nome real João Era o João Ele tava presado Com os homens E pronto Acabou né Ele não ia nunca Pra uma feminina E aí Hoje vai pra feminina Se o cara Tá tendo um movimento aí Dos travestis Querem ficar com os homens Eles querem ficar Tem muito travesti Que chega lá E dá testa Diz Não sou homem Me bote na cadeia de homem Quem gosta de sair É homem É viado Ou é mulher Nossos avós Sabiam disso né Mas como é que Ele gosta de sair É viado né O moleque gosta de segurança É de dinheiro É de posição Não é isso É de dinheiro É de dinheiro É de dinheiro